Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Flotsam e parece que a nossa base está estabilizada no final do episódio passado, né? Vamos movimentar dessa vez, eu gostaria de ir para baixo de novo Eu não sei se está valendo a pena eu continuar indo em direção à água Eu acho que essa cidade abandonada seria melhor para a gente no momento Então eu vou movimentar para o Pelicano dessa vez E depois a gente vem para cá, para essa cidade de barraco É, vamos para cá, o Pelicano, vamos lá Vamos lá, ok Começando sempre colocando os pontos de pesca, né? Peixe aqui Peixe lá A gente tem 15 peixes só Está diminuindo a quantidade de peixe, hein? Aqui eu posso pôr a boia aqui E aumentar o tamanho Pega 50 peixe Beleza, tem bastante peixe aqui sim Ok, agora a gente vai para os objetivos Socorrer o Sifran Resgatar a alga E resgatar... é isso aqui que eu quero Sucata metálica É isso que eu preciso para continuar desenvolvendo melhor a minha base Para fazer a churrasqueira e tudo mais É estranho porque o pássaro vale como uma população Isso é meio estranho Ok, vamos pegar aqui o material Pega aqui Pega aqui Mais plástico Quanto mais plástico é melhor Porque se a gente pegar bastante plástico A gente consegue gastar fazendo passarela E madeira vira lenha Lenha vira água E assim vai Tem um ciclo As coisas tem um ciclo dentro do jogo Os recursos estão começando a ficar escassos Alguém comentou No primeiro vídeo que eu fiz Alguém comentou E eu estou começando a notar isso Cada volta que você faz Parece que A quantidade de recursos Vai ficando cada vez mais escassa Ok Tá, tem bastante plástico Vou começar a aumentar as plataformas Eu coloquei para gastar 32 Mas acho que não foi uma boa ideia Já pegou o passarinho Ah, faltou o passarinho Para ir pegar coisa Vai pegar madeira Beleza Ok, está estabilizado Estou sentindo que está estabilizado Só não sei se foi uma boa ideia Isso aqui Mas gasta muita lenha Nossa, gasta muita lenha Produzir água o tempo inteiro Onde eu posso pôr umas boias aqui Caso o pessoal fique parado Beleza O que está marcando aqui Não há casas suficientes Para acomodar todos os náufragos Então é isso que eu estou falando Porque o que entrou agora Foi o passarinho E o passarinho precisa de casa? É isso mesmo? Sério? Vou fazer uma casa desse lado aqui então Pronto, aí vai acomodar mais dois Ó, começou a chegar a sucata O passarinho lá está de boa Madeira Plástico Mais madeira agora Não consegui ainda equilibrar A produção de madeira E o plástico Tem mais doze ali para pegar Não sei se vale a pena eu continuar ainda nessa tela aqui Como as coisas estão meio distantes Minha comida começou a baixar O peixe está muito longe nessa tela Eu tenho muita alga, mano Eu preciso disso aqui, eu acho Para produzir É, para produzir É, eu preciso pesquisar isso aqui primeiro Para melhorar a minha recicladora de plástico Eu preciso Acho que eu vou movimentar para a próxima tela Essa tela aqui está muito, está muito fraquinha Vou movimentar para a próxima Vambora Vambora daqui É, eu posso ir para cá Como eu posso ir para a água Ou eu posso ir para cá para onde tem pesquisa Então eu vou para onde tem pesquisa Ok Ok Começa sempre procurando peixe Eu acho que é a melhor opção Ih, caramba Cadê o peixe? Ah, peixe aqui Parece que demora um pouco para carregar, né? Ó, peixe aqui Só tem dez aqui Vinte e cinco de peixe Trinta e cinco É Trinta e cinco de peixe nessa tela aqui Ok Pegou o peixe Basculha lá Basculha aqui E resgata isso aqui Madeira Vamos lá Vamos pegar madeira para não parar a produção de comida De água, quer dizer, desculpa Vou focar na madeira Ok Vamos acelerar o jogo Tenho casa para todo mundo Tenho casa para mais um ainda Se quiser Ó, churrasqueira Vamos ver Vou colocar do lado aqui do Caramba, é grande isso aqui Achei que era menor Olha a oficina Preciso para fabricar Para construir ela Preciso O que falta? Falta madeira E parafuso Eu tenho seis parafusos Vou fazer mais seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai ter pedaço metálico nessa tela aqui, né? Tem, olha lá Já está indo buscar Beleza Quero ver isso aqui Quero ver o resultado disso aqui Como é que está meu estoque de peixe? Vinte e seis peixe seco Tá, vou tentar aumentar o meu output aqui De produção de De madeira E vou diminuir o de peixe um pouco É, vai precisar de lenha Vai precisar de lenha Mas em dez segundos sai Sai rápido É bem mais rápido que a água A água é trinta segundos, mano Trinta segundos e dois de madeira É muito O consumo é muito alto O consumo é muito alto Ó, pegou dez de pesquisa, beleza Acho que eu já usei, né? Não, não usei, não Vou ter que liberar isso aqui, ó É, o negócio é Pegar madeira Agora apertou o cinto aqui Na parte da madeira Porque eu preciso de muita madeira Apesar que está dezenove, né? Mas eu estou conseguindo produzir lenha O suficiente para isso, será? Aparentemente sim, ó Está incessante aqui a produção Aparentemente um galpão de marcenaria Dá conta De uma base Pequena para média Parece que ele dá conta Um galpãozinho só Porque ele produz bem, né? Ele usa dois de madeira E produz Um para dois, né? Ele produz, né? Ele usa um de madeira E produz dois Não, não pode estar com fome Você não pode estar com fome A produção de comida está ok Ó, tem peixe aqui Preciso de mais gente operando Eu acho, né? Aqui eu preciso de alguém Para operar, eu acho Então vamos lá Você é meu construtor Só que você vai Esse é seu trampo agora Ah, resgate Vascular território Eu não tinha percebido Esse aqui ainda Mas eles vão primeiro A prioridade é mais alta Da esquerda para a direita A prioridade Agora se eu for lá Ele já pegou aqui Tinha 32 Já pegou 10 Mas sacanagem Ter 32 Não Eu já fiz a recicladora De plástico Não fiz Não Casa de sucada O que falta aqui? Peixe médico É peixe É peixe, não é peixe seco Então é peixe comum Já tem o peixe aqui Aqui, olha o tamanho da pilha Tem seis peixes lá já Por que ninguém está vindo operar? Não tem nenhuma opção mais aqui Dá para ver Que tem mais combustível Vai ter mais combustível no jogo Depois eu acho Na verdade já tem Tem o óleo lá Estranho não poder usar Não é verdade Tem o combustível do óleo Por que será que não pode usar ele? Agora eu tenho muita madeira Mano, o meu pescador não está pescando Essa é a impressão que eu estou tendo Mas ele está com a pesca ali no talo Vamos ajudar o cara a pescar aí Que está embaçado Cadê minhas banhas de pesca? Beleza Pegou tudo que tinha para pegar Vai, essa estação aqui que eu preciso Para fazer ela eu preciso de 20 parafusos E 6 canas 4 plásticos 20 parafusos? 20 parafusos é isso mesmo? 20 parafusos 2, 4, 6, 7 Aqui dá 14 Cano eu já tenho Tenho 3 canos Eu preciso de mais 3 Beleza O que ele está fazendo aqui? Tá, só tem 2 Vamos embora Vamos ver a próxima cidade Só que aí a gente deixa para o próximo episódio Beleza? A gente se vê lá Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo